Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Do Brasil, eu diria o nome do D. Paulo Evaristo Arno. Então, embora concluí na trígula, ele escreveu a mão. D. II Inter-Eclesial Porto Velho. Impossibilidade de comparecer ao D. II Inter-Eclesial das Comunidades Eclesiais de Márcio. Rezo, rezo pelas comunidades indígenas, limerinhas, camponesas, quilombolas. Nossa responsabilidade, a América Latina, cresce sempre mais. Que Deus e homens de boa vontade nos ajudem a ter. Paulo Evaristo Carmeão Arnos. Aplausos